LUNA QUE PRENDE LA LUNA TINTARELLA DIN DIN DIMARATI DIN 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 MARATI DIN DIN MARATI DIN 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 MARATI Fala galera de Edmobile, suave na nave? Tudo certo no deserto? Vídeozinho de hoje da série Custo ao Rundo Remix, Ressurreição Remix Rafa Marquito, esse vídeo vai ser especial para as costas de um remix que ele fez aqui Então é o seguinte, a versão é V5.7.4, final, certo? Então é o seguinte, é o Moto G1 Falcon, Moto G2 Titan, LG G3 855 Vai ter duas versões, uma Custom Kernel é Custom e a outra Stock Eu no vídeo usei a Custom, testei a Custom e está muito, muito fluida e muito boa de bateria E também o OnePlus 2, sensacional No começo do vídeo eu vou mostrar como que pode deixar o aparelho com o OnePlus E depois com o LG G3 eu mostro ele purão, básico, como vem, quando você baixa e instala certinho No final do vídeo eu também mostro como instala, a galera que não sabe como instalar a Custom No final do vídeo eu mostro certinho, certo? E é o seguinte, a galera que quer dar uma fortalecida no Rafa, ajudar Porque é mó trampo, agora ele vai partir para o Android.7 Então ele já está nos trabalhos, quer ajudar o Rafa, quer dar uma contribuição Na descrição do vídeo tem a página do Face dele, chama ele de inbox e conversa com ele Ajeita um esquema, ajuda o cara que ele merece, certo? Rafa, tamo junto, parabéns, a custa tá voando baixo Então galera, esse vídeo especialmente para os custos que o Rafa fez da Remix Quem quiser comprar o Bugdroid tem o link na descrição do vídeo, da fanpage do canal Tem um brother que vende pelo Mercado Livre E ele separou uns esquemas certinho, onde que tem esses daqui Quem quiser dar uma conferida lá, é 100% eu garanto E é o seguinte, no final do vídeo eu vou mostrar aquele esquema Depois no finalzinho eu vou dar a qualificação da custom, tudo do trabalho E vamo que vamo, parto play, vamo! Fala galera, então vamo pro videozinho o seguinte Então eu vou mostrar o que dá para modificar no aparelho Como isso não fiz toda mudança, só dei um tapazinho de leve Então, primeiro mostrar os gestos, né? Você pode configurar o gesto do jeito que você quiser lá Aí você pode vir aqui ó, já mudei até as cores da configuração Não é tema, isso aqui é da própria custom Que dá para se modificar a cor do fundo, letra, icon É, aí dá para você deixar do seu jeito É, você configura um tipo de gesto e ele abre o aplicativo que você quiser ó Tem aqui o aplicativo do canal, a galera que não conhece ou não Baixa na Play Store, tem um link na descrição certinho E o canal do Telegram também que avisa sempre que o YouTube não tá avisando que tem vídeo e tal E esses esqueminha ajudam bastante Então você faz esse esqueminha Faz um gesto e ele te leva para o aplicativo Ó, Play Store Você configura do seu jeito Aqui você coloca, vai control Faz o seu esqueminha que você quer abrir Ó Aqui dá para você mudar a imagem, colocar a imagem que você quer Mudar as barras, deixar um icon bastante ou sem E aí vai do gosto Então, ela é bastante Dá para mexer bastante Dá para deixar bem legalzinho Ó Eu falei ó Tudo no esquema É muito, muito legal Ó Normaliza Detalhe de um Outro Então Essa custom vale a pena A sua marquita de parabéns Muito Tem muita coisa Eu não fiquei mexendo porque eu tô corrido com o sistema do canal Só modifiquei assim por cima Tô usando ela já faz uns dias testando E tá 100% boa de bateria Fluidez 100% Não tive nenhum problema com ela Então a galera que quer ter uma noção para customizar ela Olha, eu vou te falar a verdade É uma das mais A pampa que tem Certo? Então galera, vamos nesse daqui Que tá originalzinho Certinho Não mexi em nada Então A launcher vem assim ó Se fizer algum Esquema Ela vai deixar A letra lá E ela vai acender o O aplicativo conforme for a letra E tal, certo? Para configurar também Tem aqui Você pode configurar o seu esquema Tem algumas configurações bacanas Aqui no grande Deixar a rolagem rápida Essa espadinha Que é legal Tem o Adway Que é para bloquear os anúncios Agenda Audio fixe Calculadora Câmera Funcionando Funcionando Os dois lados Certinho Agora sempre pergunta se tá funcionando frontal Não sei o que Tá tudo de boa Downloads Galeria Gerenciador de arquivos Ó Bocante esse gerenciador Google Gravador de voz Gravador de tela Kernel Auditor Certo Certo? Certinho Navegador O On Smith Que é esse esqueminha De puxar do lado Então Se você fizer assim Ele vai ficar os dois Se você desligar Nas configurações também tem Então mostra por lá também Certo? Aqui pesquisa por voice Por store Que tem que instalar os gaps Certo? O tema Né? Certo Certinho E O telefone Pronto Então vamos na aba Configurações Tá lá embaixo Sobre o telefone 6.0.1 Aqui É do Rafa Marquito Ressurrei som V5.7.4 Certo? Como que vamos? Aqui certinho Desempenho Que é o auditor Opção de envevedor Opção de envevedor A galera que quiser colocar Supervisual ADB Se você já vem com o root Acessado Já ativo Desce mais para baixo Escala de animação Se quiser mexer Alguma coisa Deixar baixo Ou alto Vai do gosto Quem curte mexer Aqui Fazer o botão voltar É para fechar os aplicativos Pode fazer por aqui O idioma de entrada O teclado Se quiser arrumar a configuração do teclado O idioma Essas paradinhas Acessibilidade Que é o teclado de ampliação Data e hora 24 e 12 Privacidade Aplicativos protegidos e tal Contas Apps Se quiser aqui Utilização de bateria Alguma coisa do tipo Prefis do sistema Usuário Memória Segurança Tela de bloqueio de deslizar Tela de bloqueio animada Que é deixar aquela tela coloridinha Quando você fecha ela Atalhos Modificais aqui Fontes conhecidas Para você baixar um APK E aí Aplicativo Acesso ao uso Aí você escolhe Certo? Bateria Modo balanceado Rápido Desempenho Você escolhe também aqui certinho Notificações Aqui você pode mexer um pouco Ó Tempo limite Forçar Quer colocar algum aplicativo em si Pode colocar Tudo bem legal isso aqui O elo Também é legal Dá para você colorir Deixar o esquema certinho Que é aqui em cima Mais tela e luzes Aqui você pode mudar O tema Para escuro Olha Já pode deixar o tema escuro legal DPI Pode mudar Para aqui Tamanho da fonte E aqui Luz de bateria E luz de notificação Que nem eu expliquei né Motorola que vem com a luzinha branca Ele não muda de cores Outro aparelho que tem O LED Que é transparente aí muda Certo? Coloca aqui Coloca a cor que você quiser E está de boa Certo? Vamos lá Sons Pode adicionar o som Aqui Notificação do telefone Outros sons Que é de tela De toque Vibrar Intensidade de vibração Que você pode regular aqui De ok E pronto Seleitor de temas Que é aquele aplicativo Que aconteceu no começo Funcionando perfeitamente E aqui eu vou separar por abas Porque a configuração Tem muita configuração E com certeza não vou conseguir Mostrar todas detalhadamente Certo? Vou mostrar por cima Então Vamos para a primeira Barra de status Barra de status Customização relógio Centro Direita e esquerda Você pode colocar lá Para você bem entender Dá para você mudar o tamanho E deixar menor Posição Data E aqui você escolhe certinho Deixa oculto ou não Aí MPM Ó Oculto Aí vai do seu Seu gosto, certo? Aqui Estilo do barra de status Para bateria Você pode mudar aqui No esquema Porcentagem Você pode deixar do lado Sem ou não Barra de bateria Para a galera que curte Essa faixa Aí você pode colocar A animação no carregamento Cor da barra da bateria E aí você Vai modificando Conforme ela vai Diminuindo a carga E assim vai Certo? Ícones da barra de status Que é Se você quiser tirar Algum ícone aqui Cores Você pode mudar aqui Nome da operadora Se você quiser mudar Aí você vem aqui Personalizar o nome Você coloca o seu nome Dá ok E aqui Você ativa E já é Certo? Tráfico de rede Logo Da remix Que você vai mudar de cor Logotipo dela personalizado Que aquele que é uma bolinha Diferente Também pode mudar de cor Icone de fone do ouvido Temperatura Controle de brilho Mostrar contador de notificações Toque duplo para desligar a tela Efeitos Pode mudar os efeitos aqui certinho Tá de boa Certo? Barra de status Painel de notificações Aqui Cabeçalho Cabeçalho personalizado Aqui você pode colocar Colocou personalizado Já muda a imagem Certo? E aqui Eu vou colocar algumas Aqui ó Color Colocar outra aqui Que não tem outra cor Logo Deixa com atenção Agora Ó Então você vai mudando Aqui você escolhe uma Que te agrada mais Cool colors Cool colors E aí você vê aí Deixa mais E aqui a sombra do cabeçalho Você pode também Mudar um pouco Vai deixando legal Ó Que a sombra aqui Sombra ali em cima Do porcentagem da bateria E isso vai mudando Isso daqui é bem legal Itens do cabeçalho Mostrar data de notificação Bateria O texto O relógio E você pode ir tirando E também Aumentando aqui Aí vai de seu gosto Certo? E as cores ali embaixo E aqui Tá de boa Forçar expandimento Desabilitar E painéis E mesma coisa ó Estilo da logo E aqui Você pode ir mudando de cor E vai Um monte de cor Dá pra você fazer Um monte de esquema Você vai mudando tudo aqui Deixando transparente E aí você vai fazendo né Senão Fica gigante Só essa partezinha aqui Painel de configuração rápida Puxar pra baixo rápido Ou desligado Ou pra um lado Ou pro outro Deslizar inteligente Aquele que você Já puxa de baixo A tudo Três blocos Quatro ou cinco Que é isso daqui Fechou cinco Aí você escolhe Vibrações Pode deixar vibrar Quando colocar ali Bloco de dados avançados Tema de componente Aqui ó Você pode colocar bloco de parede Isso aqui Animação Analisação Ampliar a primeira linha Ou não ó Aí fica mais curtinho Você vai e edita ó Inverter rotação Vou colocar aqui Aqui esse esquema aqui ó Vou colocar aqui a lanterna E aqui você pode colocar duração rápida Interpelador Linear Vou colocar saltar só pra ver se muda ó Aqui você escolhe e vai cruzando E o ícone de brilho Certo? Bem legal isso aqui Barra de navegação Ativar a barra de navegação Se ele desligar Ela ativa Ativar aqui embaixo Modo de navegação Se você fizer aquele esqueminha De puxar aqui Ela volta Ou não Configurações Editor Segura aqui o ícone Ícone Ou galeria Ou pacote de ícone Você escolhe um ícone Pra mudar aqui Um PNG da galeria Ou pack de ícone normal Pronto Apertou aqui e já era Certo? Animação do toque Primeiro velho Aquela que dá um flutuazinha Transparência E se você quiser mudar A cor do botão Certo? É isso daí Pulse É o esquema Quando você toca uma música Ou você coloca um vídeo Do YouTube Fica aqueles bloquinhos Aqui embaixo Quem gosta Se você não gosta É só desligar ele Que ele para Tamanho da barra Mesmo esquema Diminuir Deixar larga E aí vai que vai Controlador de botão Menu de energia Você adiciona Ou tira O computador de tela É super shot Malivião Lanterna Vai de seu gosto Desligar Renação rápida Acordar Dispositivo Controle de volume Aqui É o esqueminha básico Certo? E aqui embaixo Em vez de volume Você pode dar um tento a mais No volume de mídia Alarme Sistema Toque Devagar para não estragar o tofano do seu aparelho Recentes Mostrar barra Mostrar memória Botão de limpar todos Aqui embaixo Você pode escolher o lado Esquerdo Esquerdo Direito Mudou para cá Aqui vem Aplicativo Ocultar aplicativos Estilo recente Personalizar Você pode mudar aqui Animar Não sei o que Estilo padrão Botão Botão Você vai mudando Vai colocando aqui os textos E aqui fica legal Aí você vai mexendo aqui Certo? Daqui você com paciência Vai mostrar Mostrar relógio Aqui embaixo Slim recentes Ligou aqui Aí ele muda para cá Agora Mudou aqui Ele muda para cá E aqui a largura E aí você pode deixar com o fundo mais transparente Ou colocar uma cor e tal Não gosta dele Desliga Volta Ele volta para o que era antes Ou se você gosta do Omni que eu não falei Liga ele aqui Configurações Vai ativar E aí ele vem e fica assim Certo? Aí tem três modelos para você escolher Ou você volta para o que era antes Ou você fica naquele Certo? Aí ele sai dos recentes Tela de bloqueio Segurança Mídia de bloqueio Papel de parede Você gosta Opções de linha Ícone Aqui você pode mudar O clima Mudar a fonte E tudo Isso aqui é legal também Animações Animação do sistema Abrir uma tarefa Ela vem de um lado Vem para o outro Você escolhe o esquema certinho E o que é o tempo de animação Certo? Animação do pop-up Aqui ele vem Aqui a cor Você pode colocar o pop-up Ó Ó De cor Aqui é a da letra Lista de view É Esse esquema aqui ó Escolher outro Aqui do relógio Vocês veem Ele vem de um lado Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Rotação Apertou o menu Vem rodando E assim vai Modificação de rolagem Você vem aqui Aqui vai na manha Porque você pode deixar Um tento mais lerdinho Um tento mais rápido Então você vai vendo Qual que é o seu tento certo E mexe, certo? Aqui no esquema certo E vamos que vamos Aqui nos gestos Gestos em qualquer lugar É aquele esquema que eu falei Que é de colocar do lado Você escolhe Aí você vem adicionar gestos Você faz um gesto aqui Escolhe o aplicativo E faz certinho Certo? Barra circular Mesmo esquema Puxa aqui do lado Aí vem aqui Adiciona os aplicativos que você quer Coloca ok E pronto Certo? Aí aqui Fica que nem o esquema do outro Multitarefa Você vem aqui Adicionando os flutuantes Marca todos E aqui controle pai Aquele aplicativo Que vem aqui do lado Aquele roletinho Quem gosta Eu odeio aqui Então quem gosta Você ativa ali Tudo certo Aqui na janela Você pode colocar Ou Meia Fica assim flutuante Ou Você pode colocar Aqui E aí ele vai ficar meia Ficou meia Aqui uma coisa Aqui outra Aí você escolhe certinho Deixar assim Assim E aí fica do seu jeito Sem enrosco Aí você escolhe do jeito Você gosta de brincar ali E tá tudo certo Aqui no diversos É uma das partes mais da hora Que tem do aparelho Das configurações Que é onde você Modifica as cores E os esquemas Então aqui Efeito de painel Coluna Você pode adicionar Duas, três Eu vou voltar Pra vocês verem Duas Pode colocar três ali Então vamos lá Diversos Painel Vou colocar uma Aqui vem aqueles divisores Aquelas duas barrinhas Que deixa lá Interruptor E aqui você Vai mudar Ele já ativou aqui Ele já muda Eu mudei ali a cor Fiz uma cor rapidinho E ele já muda na hora Certo? Você vem aqui Diversos Painel Eu vou mudar aqui Vou colocar azul E vou colocar Amarelo Certo? Agora eu vou voltar lá Então você faz do seu jeito Não gostou De repente Alguma coisa do tipo Diversos Estilo de painel de controle Vem aqui E desliga Painel estilo personalizado E ele volta Que era antes Certo? Então Não tem erro E ali dá Pra você fazer legal Informação de desfoque Você vai deixando do seu jeito A barra de status expandida Você vai deixando desfocado Aqui eu vou deixar bastante Aí vai deixando um esquema Quando você baixa E assim vai Boba E aqui opções avançadas Sons Segura Que não recomendo mexer muito Som do abiturador Som da captura de tela Se você quiser deixar aqui E o desinstalador De aplicativos Se você quiser desinstalar alguma coisa Aqui Vai com calma Precisa desinstalar algum aplicativo Que faça Algum dano pro aparelho Depois que você desinstalar ele Certo? É por cima Porque ela tem muita coisa Ela é muito detalhada Essa custom É a mais customizável Acho que tem De todas Na minha opinião Tá mega boa Então Sinceramente Espero que curtam Vou fazer a instalação dela E aí É o seguinte E vamos que vamos Vamos desligar aqui Eu vou fazer Mostrando os dois aparelhos Aqui também Então Na aba wipe 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 Esse tem cartão SD E esse não tem cartão SD Certo? Advance wipe Advance wipe Então vamos lá Com cartão SD Dalvin cachê Dalvin cachê System data Internal story E cachê O que não tem Cartão SD Dalvin cachê Cachê Data E internal story E o system Não marca Ok? Opa desculpa O system marca E o internal story Não Certo? Internal story não E aqui internal story Porque tem o cartão SD Pra não confundir Vamos lá System Data Cachê Dalvin cachê E você marca Internal story Não Porque ele não tem Cartão SD E aqui tem cartão SD Marca todos Menos o external Então puxa a alavanca E vamos dar os wipe Aqui Vamos voltar aqui Feito isso Volta 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 Install Vamos procurar Onde está a custom Então ela está aqui Remix 5.7.4 Puxa a alavanca E aqui vai instalar E eu vou passar O vídeo pra frente Pronto W cachê Volta Volta E aqui vamos Open gaps Lembrando que cada um Tem sua arquitetura Então Dos aparelhos que estão aí Menos o Oneplus 2 É tudo ARM O do Oneplus 2 Arm 64 E Puxa a alavanca Opa E agora Vou instalar o open gaps E eu vou passar o vídeo pra frente Pronto Aí vem o meu cachêzinho Puxa a alavanca Volta Reboot System E agora vamos que vamos Open logo Pronto Aqui vai mostrar logo do Pra mim na minha opinião É o boot mais Perfeito Que eu já vi assim Dos aparelhos É muito bem elaborado E galera Não Encana com loop Porque demora bastante Em alguns aparelhos Pronto Pronto E aqui na tela Vou pular rapidinho E aqui vem assim É só você colocar Seu wi-fi Seu e-mail Certinho E aqui Do jeito que eu mostrei No começo do vídeo Ó Mesmo esqueminha Configurações E aqui está Certo? Muito boa Fluída Bateria assim Tá Sem palavras Então parabéns Marquito Pelo ótimo trabalho Depois Dá pra deixar Ela Esse jeito assim Completamente Customizável Show de bola Aí vai de cada um Certo? Então Muito obrigado pela companhia Até o próximo vídeo E tchau E aí galera Curtiu o videozinho? Se curtiu deixe seu joinha Compartilhe com os amiguinhos Importante pro canal A divulgação E vamos que vamos Seguinte Qualificação Dessa custom Marquito Sem palavras 5 pontos pra você Meu brother 5 estrelinhas Passa a estrelinha aqui É o seguinte Por que 5 estrelas? Porque A gente tem que primeiro É Ajudar o desenvolvedor A elogiar o trabalho dele Quando tiver alguma coisa A gente chega no cara E fala Isso não tá legal Isso não tá Essa eu testei E a segunda vez que ele já faz ela Ele deu uma atualizada Então tá 100% A bateria Fluidez Quem conhece a Remix Sabe que ela é muito Muito boa De customização e tudo O Rafa sempre apoiou a galera Se você acha uma coisa Troca ideia com ele Que ele vai te atender Então Rafa Parabéns pelo trabalho Customização Animação Mudar a cor Das configurações Então tá tudo perfeito Parabéns Continua com esse trabalho E devem o 7.0 pra nós E vamos que vamos Se cuida até o próximo vídeo E tchau Tchau